Hoje eu tenho 19 anos, mas na época eu tinha 15 para 16. Eu estava terminando o ensino fundamental, o 9º ano. Quando uma amiga minha me chamou para ser chamada de vídeo. Era pandemia, então a forma da gente se comunicar era através de chamada de vídeo. E ela colocou uma amiga dela na ligação. Nós três ficamos ali um tempão conversando. Apesar de que eu não senti ligação nenhuma com essa amiga dela. Ela era conhecida minha, né? Ela era amiga da minha amiga. Enfim, desligamos e essa menina, amiga da minha amiga, pegou o meu número e me chamou no privado. Como já, a noite eu meio que ignorei e fui dormir. No outro dia, mais à tarde, eu respondi a mensagem. Ela pedindo para salvar o número dela. E nessa época eu estava em fase de aceitação da minha sexualidade, então eu estava meio confusa ainda. Daí o papo vai e vem e ela mostrou um certo interesse. Mas nessa época eu gostava tanto de uma menina que eu não estava tendo interesse em mais ninguém. Mesmo assim, nós tivemos conversa todos os dias sobre coisas aleatórias. Então, como eu era muito nova e eu estava na fase muito complicada, eu comecei a corresponder ao interesse dela. Ela, minha amiga da ligação, tinha um caso. E por eu saber disso, eu mandei mensagem para essa minha amiga perguntando se tinha algum problema de eu ficar com essa menina. Que ela tinha um caso? Ela disse que não tinha problema e que as duas já tinham passado e tudo mais. Então, bem, como ela morava longe, demorou, demorou para a gente se encontrar. Mas aí chegou o dia. Ela parecia mais empolgada que eu, mas de fato ela estava, sabe? Esse dia foi incrível. No mesmo dia, a gente decidiu namorar. O riso, eu sei, mas éramos novas demais para ter maturidade, para saber o que queria. Foi passando os dias e eu fui criando uma dependência emocional tão grande nela, porque ela me tratava tão bem, me tratava até melhor que a minha própria família. Então, esse carinho todo era algo que eu não estava acostumada. Eu fui me apegando tanto que chegou ao ponto de eu só levantar da cama depois que ela desse bom dia. E quando ela não dava, eu me sentia muito mal. Não queria sair do quarto. Eu acredito que na época deve ter sido um peso para ela, mas não era de proposta. Eu também estava super mal com isso. Passou um mês e eu decidi me assumir para minha família para poder apresentar ela para minha mãe. Eu não sabia qual seria a reação da minha mãe, mas mesmo assim, fui com a cara e com a coragem. E minha mãe reagiu super bem. Diz que até já sabia, para ser sincera. Então, foi um peso tirado das minhas costas. A mãe dela já não reagiu tão bem. Mas tudo bem, eu quase não ia para a casa dela, ela que vinha mais para mim. Então, ela começou a ficar estranha demais comigo. Tipo, não me respondia mais na mesma frequência. Às vezes, ela era grossa e sem motivo. Mas outra hora, eu estava super bem comigo, como se nada tivesse acontecido. E isso foi me deixando confusa. E eu comecei a ignorar as grosserias que ela fazia comigo e comecei a me pegar no mínimo que ela fazia por mim. Foi a pior época da minha vida. E tudo isso em um período de três meses, que foi o quanto o nosso relacionamento durou. Um belo dia à noite, ela mandou a mensagem falando que queria falar comigo. Então, terminou comigo. Sem mais, sem menos. Com a desculpa de que ela estava muito sobrecarregada. E tinha muita coisa na cabeça dela. E que não era o momento. Nossa, esse dia eu fiquei muito mal. Eu só sabia chorar escondida. Eu mandava mensagem pra ela, ela não respondia. Mandava bom dia, perguntava se ela estava bem. E ela toda seca, respondia quanto queria. Mas mesmo depois do término, eu agia como se a gente ainda tivesse algo. Então, eu não conseguia sair daquilo. Por eu gostar muito dela, eu não percebia o que estava acontecendo. E ela era super grossa. E aí, começou a ser tóxica pra mim. Mas ao mesmo tempo, ela falava que me amava. E falava que se eu ficasse com alguém, ela ia ficar triste. Então, eu, por amar muito ela, não ficava com ninguém. E eu fiquei dois anos sem olhar pro lado. No início do ano seguinte, 2021, ela fez o quê? Assumiu um relacionamento. Mas até então, pra mim, ela falava que eu não podia ter ninguém. Que um dia, a gente ia ficar juntas. E eu, otária, acreditava, né? Um dia, uma outra amiga veio me mostrar um status dela com a minha amiga da ligação. E eu não tava esperando aquilo, né? Ela me bloqueou nas redes sociais pra eu não ver nada. E até hoje, eu não entendo por que dela ter feito isso. Daí, eu comecei a mandar mensagem pra ela. E nada dela me respondeu, dava uma satisfação. Ela só ignorou. E eu, só sabia chorar e chorar. Parecia que eu ia morrer. Mas o tempo foi passando. Ela nunca fez questão de me explicar nada. Nenhuma responsabilidade afetiva. E eu fui seguindo a minha vida, né? Muitas vezes, eu queria me matar, mas eu acabei de seguir em frente. Com o tempo, eu fui esquecendo dela. Fui tentando me relacionar com outras pessoas, mas eu não conseguia. Não por causa dela, mas eu tinha um bloqueio. Não sei. Nesse mesmo ano de 2021, eu fiz 17 anos. E ela apareceu do nada, me mandando mensagem. E parabenizando o meu aniversário. E eu agradeci, mas não dei muita confiança, né? Por medo. Então, ela foi puxar no assunto. Me pedindo desculpa por tudo, e por isso, e tudo mais, e por aquilo. E eu, com um coração muito novo, aceitei a desculpa. E ela perguntou se podiam ser amigas. E eu disse que tudo bem. E aí, ela veio de muito longe. Detalhe, eu sou do Rio de Janeiro. E ela veio de um lugar muito longe do Rio de Janeiro também, pra poder ficar comigo. Então, assim, é meio distante. Nós conversávamos, não sobre o que tinha acontecido. Entendeu? Por que que ela tinha feito aquilo comigo. A gente conversava sobre outros assuntos. Então, ela só ignorou tudo que ela fez comigo no passado, e agia como se nada tivesse acontecido. E eu também não exigia explicações. Acho que ela também não me ligou. Daí, ela foi pra casa dela, nesse mesmo dia que a gente se viu. Tentando meio que me dar esperanças novamente. E eu fui deixando. Ao invés de cortar, fui deixando. Passou o tempo e, de novo, ela sumiu. E eu sem entender, mais uma vez. Daí, do nada, ela aparece e fala que tá grávida. E que tava com o pai do bebê. Eu me senti um lixo esse dia. E aí, eu jurei nunca mais falar com ela. Corta pra 2023. Porque, desde 2021, nem sequer respondi a mensagem dela. Não sei como conseguir, mas eu realmente não tava mais nem aí pra ela. E, dessa vez, ela me mandou a mensagem. E eu respondia. Quando eu queria, tal. Você respondia de vez em quando. Comecei a fazer. Sei eu. Que eu realmente desapeguei dela de um jeito muito real. Corta pra 2023. Era mês de abril. Ela começou a comentar comigo sobre a festa de um ano da filha dela. E que ela queria muito que eu fosse e tudo mais. Que ela não tava mais com o pai da filha dela. E detalhe, esse pai da filha dela é um caso antigo dela. Que ela sempre largava e voltava com ele. Ele traiu ela. Não sei se ela traiu ele também. Mas eles terminavam e voltavam muito tempo. Muito antes de eu conhecê-la. Nesse período, já em 2023, ela foi tentando me reconquistar. Falando que queria voltar comigo. Ué, agora ela já tava mais madura. Não queria jogos e tudo mais. E é claro que eu fui fugindo do assunto, né? Ignorando. Mas ela insistindo. Daí eu disse pra ela que isso era coisa pra se conversar pessoalmente, né? Porque eu tinha medo de viver tudo isso de novo com ela. E ela disse que entendia. Mas que não ia desistir de mim. Que não suportaria me ver com outra pessoa. Mas nessa época eu tinha conhecido uma menina no colégio. E eu tava ficando com ela. Não era nada sério. Mas eu tava vivendo a minha vida. E aí, chegou o grande dia da festa da filha dessa minha ex. E como nós estávamos andando bem, eu fui. Mas eu perguntei se eu podia levar essa minha ficante. E ela disse que sim. Chegamos à festa e tava indo tudo muito bem. Até porque agora eu já tava mais adulta. Ela também. Depois dessa festa, ela me encheu de mensagem. Falando que tava sentindo a minha palma. Queria voltar. Perguntou se eu podia ir na casa dela no próximo fim de semana pra nós conversarmos. Tentar nos entender. Passou a semana. Chegou o fim de semana. E eu fui lá. Já tivemos uma conversa de quase duas horas. Então, decidimos voltar. Mais uma vez, ela me procurou. Lá fez tudo acontecer. Insistiu. Prometeu. Falou. No fundo, eu queria saber se a gente iria dar certo. Visto que na época, éramos duas meninas de 15 anos agora. Já temos quase 20 anos. Por isso que eu fui. E ela pediu pra eu pedi-la em namoro. Então, eu comprei o buquê e a aliança dei pra ela. Passou-se um mês, exatamente. Um mês. E ela começou a ficar estranha novamente. E eu, novamente, fui perguntar o que tava acontecendo. Se talvez eu tivesse feito algo que ela não gostou e tal. Ela foi super grossa comigo. Falou que o mundo não gira em torno de mim. E que eu tinha uma vida. E ela também. E que ela não vivia com o relacionamento. E eu fiquei chocada. Porque eu só tinha feito uma pergunta. Se eu tinha feito algo pra deixar ela daquele jeito. E ela me responder que o mundo não gira em torno de mim. Tipo, sei lá. Eu achei isso muito estranho. Mas, dessa vez, eu já não tinha mais aprendência emocional nela. Então, eu perguntei por que ela tinha sumido, né? Que eu fiquei preocupada. Porque ela tava ficando estranha. E fiquei arrasada. Porque daí pra frente, só foi pra trás. Adivinha só. Ela terminou comigo novamente. Sem mais nem menos. Mas a desculpa dessa vez é que ela tinha casa, tinha filho, tinha colégio. E que não dava pra ter relacionamento. Sendo que foi ela que veio atrás de mim, como todas as outras vezes. A gente tava dois anos sem se falar. Eu nem tava mais querendo nada com ela. Ela me manda mensagem. Me convida pra conversar com a filha. Me manda um monte de mensagem. Eu vou final de semana pra casa dela. Duas horas conversando. Ela pede pra eu pedir ali namoro. Pra ela dar essas desculpas farrapadas pra mim. Sério, gente. Eu fiquei, nossa. Fiquei bem chateada. Fiquei bem irritada com tudo. O que tava acontecendo. Mas eu não discuti, não. Sinceramente, a gente terminou. Passou três meses após o termo. E mais uma vez, ela me tirou de todas as redes sociais dela. Pra não deixar eu ver stories, tá? Tu me internava. Aí um dia eu acordo com o print de uma amiga minha. E tava ela. Voltou com o pai da filha dela. Viu? E eu fiquei tipo... Não. Ela é muito louca. Ela brinca com as pessoas em volta dela. É isso que ela faz. Ela brinca com as pessoas em volta dela. Mas, diferente da outra vez, essa vez eu não fiquei mal. Eu reagia até melhor. Fiquei triste, né? Mas nada demais. E agora ela me manda mensagem, às vezes, falando coisas aleatórias, sabe? E eu me pergunto, o que que essa menina tem na cabeça? Não consigo entender ela. Na real, eu não quero. Eu não amo mais ela. Entende? Eu não sinto mais nada por ela. Não deveria ter sentido nunca. Eu não consigo entender ela. Na real, eu nem quero entender também. Mas, se ela não gosta de mim... Porque vi voltando pra minha vida, quando eu já tô seguindo em frente. Eu sempre tratei ela muito bem. Até mesmo na amizade. Sempre fui uma boa amiga. Mas, daqui a pouco, ela termina com esse menino que ela deve ter dependência emocional nela. E voltar a me procurar, como ela sempre faz. Oi, Marguerite. Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história. Porque, realmente, é uma repetição de ciclo. Muitas das vezes, a gente não termina os nossos casos. A gente não coloca pontos finais. A gente tem dificuldade de encerrar ciclo. E fica dando continuidade a ele. Eu posso dizer que, em um determinado momento, eu me identifiquei com essa menina que não tem cabeça. Porque eu sempre senti que, com quem eu gero conexão, é mais fácil de me relacionar do que com uma pessoa que eu não conheço. Então, se eu gere conexão com uma pessoa que, por mais que a gente tenha terminado o dado certo e eu tô gerando conexão com uma outra pessoa aqui. Quando eu tô sozinha, eu busco essa conexão. Mas, isso é muito carência. É muito uma carência. Falta de amor próprio. Falta de autoconhecimento. Falta de responsabilidade afetiva com si mesmo. Tem várias questões aqui que falam um pouco sobre essa garota. Mas, agora, para a menina que tá aqui trazendo a história, o que eu tenho pra te dizer é não permita. Não permita que volte, não permita que a opinião seja mais forte, não permita que a conexão seja maior. Não queira entender ela. Só queira entender a você, o que você quer pra você. E o detalhe que eu deixo que você fala, ah, com 15 anos não deu certo, mas com 20 poderia dar. O que eu te digo é que, quando não é pra dar certo, não é pra dar certo. E pronto. Isso é fato. E um dos entendimentos mais bacanas aqui é realmente se colocar no lugar dela e entender que não é normal. E não aceitar isso. Não trazer pra sua vida. Não permitir fazer parte da sua vida. Não se relacionar. É a forma que você pode fazer de não se conectar novamente com ela. Mas, se ela estiver precisando de um ombro amigo, quem sabe você pode ser amiga. Mas, se um dia ela falar que tá sentindo falta, que quer voltar, que é algo do tipo. Não é de você cortar, de você falar que não. Você tem muita certeza do que você não quer. Entendeu? Porque é muito mais fácil a gente saber o que a gente quer do que a gente não quer. Então, se fazer a pergunta, o que eu não quero pra minha vida. E colocar uma pausa ali, um cadeado nisso. Pode ser que te ajude. Tá bom? Manda sua história. Se vocês também já passaram próprio um tipo de relacionamento assim. Curta, comenta, compartilha. Manda sua história no histórias. Canal de te fala. Arroba de meio.com Um beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.